Eu quero ser professora porque eu acredito que a educação é o melhor agente de transformação social. É tu se imaginar dentro de uma sala de aula com diversas personalidades em que tu vai ter que lidar. Poder mediar e auxiliar essa criança para que ela tenha um desenvolvimento saudável. Acreditar em ser professor é acreditar na educação, é acreditar na humanidade. O que está salvando de nós estar na escola ainda é o trato com a juventude. Poder levar um conhecimento para eles, mas ao mesmo tempo ter um retorno deles, produzir novas sínteses. Educar é ajudar o aluno a conhecer o seu próprio conhecimento, a se descobrir. O professor não é só um profissional que transmite conteúdo, ele também passa um ensinamento sobre a vida. Proporcionar para que essa criança tenha esse desenvolvimento e tenha o aprendizado ao mesmo tempo e que ela não perca a essência de ser criança. A gente vai aprendendo a ser professor na escola, no contato diário, nas condições de trabalho que nós temos. Querer estimular, inspirar e motivar os meus alunos como os meus professores me inspiraram e me motivaram um dia. Produzir algo que se coloque para transformar a realidade, não só uma educação bancária voltada para o vestibular. Uma frase do Paulo Freire, que faz todo sentido para mim, que é, ele fala que se a educação sozinha não muda a sociedade, tão pouco sem ela a sociedade muda. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti